Vambora então, vamos lá, tema importante também, tema que merece uma atenção especial, tema que merece um estudo aprofundado para que a gente possa conhecer a matéria, conhecer a matéria e gabaritar qualquer assunto, qualquer questão, tá bom? Eu quero falar com você nesse momento sobre os juízes e auxiliares da justiça, é um tema muito cobrado na prova da OBE e muito cobrado, mais ainda nos concursos carreiras, mas também é importante na prática da advocacia, o advogado, a advogada tem que saber qual que é o limite de um juiz, qual que é a função do juiz, da juíza e dos auxiliares da justiça, isso é fundamental para o sucesso na advocacia, o sucesso do concurso público. Então vamos lá, vamos estudar esse assunto tão importante, tá bom? Juízes e auxiliares da justiça, cabe ao juiz, gente, a direção do processo, esse é o grande objetivo, ele que vai tocar os processos com os seus auxiliares, os auxiliares da justiça. O juiz, a juiz é um representante do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, em primeiro grau, juiz, em segundo grau, desembargadores, em terceiro grau, ministros, ok? Juiz profere decisão de primeiro grau, sentença, desembargadores decisão de segundo grau, acordam, e desembargadores sempre acordam, tá? Juiz não é coletivo, é singular, e a partir dos embargadores é uma decisão colegiada. Então desembargadores acordam, decisão colegiada, e os ministros a mesma coisa. Cabe ao juiz, gente, então a direção dos processos, do processo, sendo que o artigo 139 do Código do Processo Civil, ele impõe alguns deveres, dos quais é importante destacar, sim, o mais importante, promover, a qualquer tempo, a autocomposição. O juiz tem essa função atualmente, promover a autocomposição, a conciliação. Preferencialmente com o auxílio de auxiliadores, conciliadores, né? Conciliadores e também mediadores judiciais, conforme a lei estabelece, o código estabelece. Também dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, também a função do juiz, da juíza, adequando-os a necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Quando nós falamos aqui também a função do juiz, quando se deparar com diversas demandas individuais, repetitivas, oficial do Ministério Público, a defissoria pública, e na medida também do possível, outros legitimados para que, se for o caso, promover a propositura de ação coletiva respectiva, isso também gerando celeridade processual. O código de processo civil atual deixou claro ainda a possibilidade de se responsabilizar o juiz civilmente de forma regressiva, quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, ou recusar o juiz, juíza, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou de requerimento da parte, o artigo 143 do código de processo civil esclarece a responsabilidade do juiz em uma ação regressiva. Então, interessante isso. Lembrando que o juiz e a juíza, os juízes, no geral, podem ter reclamação no Conselho Nacional de Justiça, na ouvidoria, muitos juízes que ofendem os advogados, advogadas ofendem as partes, juiz que muitas vezes colocam medo ali na parte da audiência, vão humilhando. Então, existem meios que os colegas advogados e advogadas, os operadores do direito, o próprio cidadão brasileiro pode, sim, se socorrer para reclamar de um juiz, um juiz ou uma juíza. O CPC atual, em 2015, deixou clara ainda a possibilidade de se responsabilizar o juiz civilmente. Então, de forma regressiva, deixou claro. Tanto é que hoje nós temos várias situações importantes. O princípio da cooperação, um deve cooperar com o outro, é um princípio novo do Código de Processo Civil. A possibilidade de gravar audiência, pode o advogado ou advogada gravar audiência, não existe mais nenhum impedimento na audiência de instrução e julgamento, estou falando, na audiência de conciliação, então é importante. Tratando ainda da responsabilidade regressiva, a ação de indenização deve ser proposta inicialmente em face da União, que é a Justiça Federal, e quando for justiça mais utilizada estadual, em face do Estado, juíze estadual, permitindo, em caso de condenação, que o ente federativo ajuize a ação regressiva em face do magistrado. Outro tema importante, também, a respeito das causas de impedimento e suspensão dos juízes, que aparece no artigo 144 e 145. São artigos importantes que nos interessam também. Conforme combinado, eu vou deixar esse tema para um novo bloco. Por quê? Porque a gente não faz confusão, não enjoa. Então, em relação a quem são os auxiliares da Justiça, você já sabe quem são. Nós temos aqui os auxiliares da Justiça, o escrevente, técnicos, analistas jurídicos, judiciais, nós temos o oficial de justiça, então nós temos vários cargos, né? Lembrando que estagiário também está auxiliando ali o judiciário. Quando eu faço a convocação, quando eu auxilio, quando eu peço, no meio em perito, eu estou contratando o profissional de fora, quem vai pagar é a parte, a parte que vai pagar, mas é ele e ela que vai me ajudar trazendo um laudo, um laudo técnico, né? Então esse laudo técnico vai me ajudar em relação à situação daquele caso específico que necessita uma perícia, seja uma perícia médica, uma perícia topográfica, uma perícia contábil. Lembrando que o perito no Poder Judiciário não é concursado, hein, gente? Concursado, tem muita gente hoje em vendas de tudo, né? Tem gente aí, tem um picaretão vendendo cursos de perito, e depois até a camisa, né? Perícia, não existe isso. O único perito que é concursado, na verdade, é da polícia, polícia científica, né? O perito científico, então ele é concursado. Ou um perito do INSS, mas perito do Poder Judiciário não é concursado. Então cuidado, tem muita gente vendendo curso, você tem uma carteirinha que não vale nada, né? Cuidado com isso aí, o golpe do perito, tá bom? Eu volto já, um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.